Eduardo Madeira recusa a proposta para o Mundial Catar, a FIFA finge que não vê. O Mundial de Futebol começa já este domingo, no Catar, e são cada vez mais as críticas feitas a este país por várias figuras públicas. O humorista Eduardo Madeira partilhou também um desabafo, em que deixa duras críticas ao país que vai receber a competição da FIFA. Depois de vários artistas internacionais terem recusado atuar na cerimónia de abertura do Mundial. Eduardo Madeira revela ter também rejeitado uma boa proposta devido ao país em que estão não ter nenhum respeito pelos direitos humanos, nem o mínimo sinal de abertura. A FIFA finge que não vê a ponta de um corno do que se passa ali. O resto do mundo finge que não vê a ponta do outro corno. Quem vê o par de cornos na sua mastodóntica dimensão e fala no assunto é desmancha prazeres, escreveu o humorista. Além disso, Eduardo Madeira revela que foi contactado para fazer publicidade ao evento de futebol. Proposta que rejeitou. Recusei uma proposta publicitária muito simpática, não ao nível de um radstuart ou de uma Dua Lipa. Mas simpática. Faz falta o dinheiro? Faz. Mas foi uma opção em consciência. Não é a consciência que me paga as despesas mas decidi assim. Agora é aguentar, rematou um comediante. Apesar de não apoio a forma como a edição deste ano da competição está a ser feita. O artista deixa claro que continua a apoiar a seleção portuguesa, posto isto apoio a minha seleção. Mas não apoio o Mundial do Catar. Pode ser que este Mundial mude muita coisa, muita mentalidade. Vamos ver, atirou. Veja a publicação partilhada pelo comediante. 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 Obrigado.